Qual o máximo de cards de Pokémon que eu consigo virar no bafão? A cartinha de Pokémon pesa 2 gramas, o card de bafão pesa 0.7 gramas, a figurinha da copa pesa 0.6 gramas. Como vocês viram, o card de Pokémon é muito mais pesado do que figurinhas e cards. 5 cards. 10 cards. 25 cards. Se você acha que eu consigo virar mais que 50 cards no bafão, deixa nos comentários um desafio bem difícil. Já viu alguém virando 50 cards de Pokémon no bafão? Se eu conseguir, toque duplo na tela e você se inscreve no canal, combinado? Prepara a técnica secreta. 50 cards no bafão. 3, 2, 1 e... Se inscreve que eu te ensino a técnica secreta para você rapelar todo mundo.